Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um Comandante em Destaque do Rise of Kingdoms. E hoje a gente vai falar dela, a Rainha do Egito e Rainha dos Nossos Corações, Cleópatra. Ela que é uma Comandante de Farming, mas pode te salvar em diversas situações que você vai se encontrar dentro do jogo e é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então eu vou pedir pra que você já deixe o joinha aqui no vídeo, se inscreva nesse canal e ative as notificações pra nunca perder nenhuma novidade de Rise of Kingdoms. Além de que, também vou pedir pra que você curte a nossa página lá no Facebook, onde as novidades de Rise of Kingdoms saem antes de qualquer outro lugar. E também tem muitas promoções onde você pode conseguir gemas. E bora pro vídeo! Cleópatra, ela é basicamente uma Comandante de Farming, pelo menos esse é o maior uso que a gente dá pra ela. A primeira habilidade então que você quer ocupar nela é a segunda. Pra isso, eu recomendo fortemente que você traga as outras habilidades e deixe só as duas primeiras disponíveis, pra que você possa conseguir aí evoluir a segunda habilidade dela. Pra você conseguir esculturas dessa Comandante, existem diversas formas. Principalmente dentro da taberna, nos baús dourados, através de esculturas libertais, mas também o primeiro evento que você tem no reino é pra você conseguir esculturas dela. Mas se recomendo que você não pega as esculturas dela, porque você vai conseguir das outras formas. Nesse primeiro evento você vai pegar esculturas principalmente dos heróis épicos, aceleradores e outras coisas, tá bom? Uma outra forma de você conseguir esculturas dessa Comandante é através dos baús de escolha de Comandante de Farming. Que vão vir em alguns eventos aí, onde você pode escolher por esculturas tanto da Cleópatra, da Sendok ou do Ishida. Eu pessoalmente prefiro pegar primeiras esculturas da Sendok e depois ir pro Ishida ou pra Cleópatra, mas aí vai ao seu critério, você faz o seu jogo. Essa segunda habilidade da Cleópatra, que você quer upar primeiro, ela vai dar mais velocidade de fleta, principalmente pra pedra, mas também dá bônus de velocidade pra qualquer tipo de recurso. Por isso que você quer tanto evoluir essa segunda habilidade. Uma segunda vantagem que ela tem conforme ela vai upando mais, é que ela tem um aumento da carga das tropas, o que significa? E significa que você consegue coletar mais recursos com a menor quantidade de tropas enviadas. Isso é excelente, porque por exemplo, digamos que você foi atacado. Quando você for atacado, se você tem menos tropas lá, você tem menos tropas que vão se ferir, já que o Cerco é uma tropa aí mais frágil, principalmente se você for que nem eu e farmar com o Cerco T1. Por que que eu falo com o Cerco T1, Brama? Porque o Cerco T1 é mais rápido no deslocamento de ida e volta do ponto de recurso e também ele custa quase nada pra ser curado caso ele for atacado. Mas ainda assim, caso você sofrer um ataque, a Cleópatra também tem a quarta habilidade que vai te ajudar nisso. Essa quarta habilidade vai aumentar o ataque e a defesa do Cerco. Esse aumento na defesa principalmente vai reduzir a quantidade de tropas que você vai ter no seu hospital na hora que acabar. Essas tropas vão se torcer mais levemente feridas e você não vai ter que gastar os recursos que você estava coletando pra poder curar as tropas. Então isso é sensacional. Mas voltando ali, pra terceira habilidade dela, tem mais um uso que você pode dar pra essa expansão da carga das tropas. Por exemplo, você e seus amigos estão zerando uma cidade. Você mandou lá as suas tropinhas pra poder pegar os recursos dessa cidade. Se você tá só reforçando o Rally, você não precisa colocar uma tropa de batalha no Rally. Você pode colocar uma Cleópatra junto com uma Constância ou junto com outro comandante que também tem expansão de tropas. Como a Sarca, por exemplo, que além da expansão de tropas, ela tem a carga de tropas aumentada. Pra que você consiga carregar mais recursos. Então você vai lá e você só saqueia os recursos da cidade enquanto a pessoa que tá lançando o Rally tanca o Rally pra você. Então essa é uma outra vantagem que você tem de usar a Cleópatra. E no fim de tudo ainda, toda vez que você coleta um ponto de recurso até o fim, a Cleópatra vai te enviar recursos bônus. Esses recursos bônus vão estar na forma de baús aleatórios. Vão se chamar Presentes do Nilo. A quantidade de baús vai vir equivalente ao tamanho do ponto de recurso que você coletou. Mas os recursos que vem dentro deles são aleatórios. Uma dica que eu posso te dar quanto a coleta de recursos com a Cleópatra. É você sempre combinar ela com comandantes que também vão favorecer essa coleta de recursos. Por exemplo, se o seu objetivo é realmente coletar pedra. Eu recomendo fortemente que você combine ela com a Matilda de Flanders. Por que disso? A Matilda também tem velocidade bônus de coleta de pedra. Além de que no fim da coleta ela devolve mais recursos do que você coletou. Então as duas para a coleta de pedra juntas são excelentes. Na minha opinião, a melhor comandante épica para a coleta de recursos é a Matilda. Agora, se sua Matilda já está ocupada com outro comandante, você pode colocar ela com comandantes genéricos. Como a Joana Dark, a Sarca, Centurião. Que são comandantes que tem velocidade de coleta não específica de recursos. Então isso vai ajudar bastante aí a maximizar sem prejudicar a coleta de outros recursos. Mas isso não impede em nada que você combine ela com qualquer comandante que você queira. Porque todos eles vão ter uma velocidade aumentada de recursos. Agora, como ela geralmente é uma comandante primária na coleta de recursos, você tem que fazer uma árvore de talentos bem feita para ela. Não precisa levar ela no nível 60. O nível 40 já está bom que é o suficiente para você completar a árvore de coleta dela. Já que o objetivo dela é a coleta de pedra, começa o pano, esse talento, para a coleta de pedra nela mesmo. Aí você pode aprimorar a coleta de ouro, caso você esteja precisando disso. Ou pode ir para comida e madeira. Esses são sempre os primeiros talentos que você pega. Conforme você vai aumentando mais o nível da sua comandante, você pode upar aqui os buffs de recursos extras no fim da coleta. E terminar aqui com a velocidade aumentada de coleta, de todos os recursos. Além de que dois talentos extras que eu gosto de pegar nos meus comandantes, é a redução das tropas gravemente feridas, caso alguém bater nelas, e o aumento da velocidade de cerco. Por mais que você esteja aí coletando com tropas de cerco T1, que é um pouco mais rápida do que as demais, a gente sabe que cerco é lento. E aumentar essa velocidade pode salvar às vezes de alguém que está caçando o farm inimigo aí. Agora, se você for elevar ela até o nível máximo, não precisa, não precisa mesmo. Mas se você for elevar para tentar salvar um pouco mais de tropas quando for atacada, você pode upar aqui a árvore de suporte para aumentar o ganho de raiva e aumentar aquela cura que ela tem. E também aumentar o dano aí nas suas tropas quando ela é curada. Além de que você também pode aumentar um pouco do ataque de defesa e integridade, já que o cerco não tem saúde porque não é uma tropa viva, do cerco para você aí reduzir a quantidade de tropas gravemente feridas também. Mas não há necessidade de upar essa árvore aqui da direita, tá bom? Só precisa da de farm mesmo. Agora, uma habilidade que muita gente esquece que a Cleópatra tem é a parte de cura. Essa primeira habilidade aqui que vai transformar ela em um excelente suporte. Obviamente, se você tem que escolher entre a Joana Dark e a Cleópatra para elevar de suporte, a Joana Dark vai dar um suporte melhor às suas tropas. Mas, por exemplo, em eventos como o Reino Dourado, onde a cura é extremamente importante, essa cura da Cleópatra, não só as tropas dela, mas as cinco tropas ao redor, vão fazer uma diferença bem interessante se você não tem tropa suficiente para chegar aos níveis máximos do Reino Dourado. Além de que, quando essas tropas são curadas, elas vão aumentar a defesa em 15%, reduzindo a quantidade de tropas gravemente feridas e te mantendo por mais tempo na batalha. Também pode ser muito útil para uso no Desfiladeiro do Cor do Sol e tudo mais. Lembrando que se você vai utilizar ela como suporte, você vai utilizar ela como secundária. Coloque ela como secundária de comandantes tanques, como Richard, Martel, Constantino. Se você não tem esses comandantes desbloqueados ou bem upados, você pode colocar ela com comandantes épicos, como o Cipião e o Usman, que também vão fazer esse papel de tanque, não tão bem, mas vão conseguir aí segurar bastante o tranco para a sua Cleópatra poder dar buff para as tropas ao redor. Com relação aos equipamentos, qualquer coisa que você colocar nesse comandante vai ajudar. Mas se você quer um guia, você pode começar com os normais, passar para o conjunto do colhedor, e mais para frente, caso você comprar o pacote do Pioneiro, da História, ou se você tiver mais paciência no jogo para poder continuar até os equipamentos épicos, fazer o conjunto das garras do Guardião da Floresta. Mas isso são coisas opcionais, é um comandante excepcional na coleta de recursos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo, que eu sei que você não deixou lá no início, e eu sei também que você não se inscreveu nesse canal, então já clica aqui no se inscrever e vai lá verificar as promoções que a gente tem na nossa página do Facebook. Um beijo para vocês e até a próxima!